E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Lost Eidolons. Galera, vamos continuar aqui com a história, né? Caramba, que foda que foi o episódio passado, né? O Ballastar tá perdendo o controle, galera. O cara tá ficando louco, tá surtando, tá matando todo mundo. Vamos continuar aqui a nossa história? É... Antes de continuar a história, é o seguinte. Ahn... Danny, Chelsea... Vamos falar com os personagens de diálogo branquinho? Rapidinho? Ih, peraí. Vemos dias sombrios. É, tá todo mundo abalado com o que o Ballastar fez, né? Ih, mano, essa Chelsea é a favor do que o Ballastar fez. Fudeu. Fudeu. Vamos ver o que essa mulher maluca fala. Caramba. Caramba. Ok Vira o que o Eden falou, né? Da próxima vez que algo assim acontecer, ele não vai deixar Maluco, vai dar merda isso aqui, galera Hum Certo Hum Eu concordo Ok O Lienard ganhou confiança com o Eden Porque o Eden foi contra o Massacre, né? Esses são os personagens mais legais de se ter, galera Gente que tem honra, que tem Que tem valores, né? Que você precisa conquistar o personagem Esses são os personagens mais legais Vamos ver o que esse velho pensa Ele é tio do Balastar, não é? Ah Então tem um pessoal que tá meio dividido aqui no acampamento, né, galera? Pelos diálogos Tem um pessoal que não sabe o que dizer Tem um pessoal que tá dividido Tem um pessoal que acha que é isso mesmo Que tinha que matar todo mundo Caramba, que coisa horrorosa, velho Vamos logo pra tenda do Balastar? Sem enrolação, galera Vamos logo pra tenda do Balastar Sem enrolação, mano Pera aí Não, depois eu venho aqui Vamos pra tenda logo Tem uma missão ali, mas vamos logo aqui E aí, Rosalina Essa mulher nem lutou ainda no jogo A gente nem sabe o que ela faz Quero ouvir sua opinião Ok Ok Essa Rosalina não Não quer falar, tá ligado? Tem um papel aqui É um livro As quatro pequenas feras Quem quiser ler, galera Página 1 Página 2 Página 3 Pronto Vambora Agora chega de diálogo Vamos falar com o Balastar Ih, mano, o Eden tá puto, galera Ok, o Balastar não está aqui O Balastar não está na tenda dele Então isso nos dá mais Tempo pra conversar com os personagens, né A Helena tá aqui Tá, eu não vou falar com a Helena agora não, galera Vamos falar com os NPCs que estão pra cá Vamos conversar com os personagens aqui E vamos tentar recrutar um personagem, né? A caçadora, talvez O que é aí, Dainy? Tchau E aí E quem é você? Eles me chamam Dain O que é o negócio aqui? Eu não sou um warrior Eu preciso te mostrar o que é o cemitério Vamos lá, vamos no cemitério O clima do acampamento ficou estranho, não ficou, galera? Depois do episódio passado Comentem aí o que vocês acham O clima do acampamento ficou triste Depois do que aconteceu Parece que ficou Meio esse filtro, né De fim da tarde, né Vamos falar com essa mulher Ver se ela tem alguma arma boa pra gente comprar Escudo endurecido Tá, eu ganhei umas paradas aqui Um grimório das trevas raro Eu ganhei umas coisas aqui Que eu vou usar Espada rara Lâmina aprimorada Vamos comprar Esse escudo aqui Deixa eu ver Quais escudos eu tenho Eu tenho um Dois Três Acho que eu vou comprar um escudo pra menina, né Pra guerreira ali Ou não Deixa eu ver Grimório de luz Vou comprar um Armadura de placa Eu vou comprar Colar Colar Eu não preciso Recuperação média Vamos comprar três aqui GG, galera Negociamos É nosso Compramos tudo Que a gente vai usar Robin Oi, lá Não Eu tentei Mas não adiantou Eu tentei Impedir, né Ok, mano É, isso é bem diferente mesmo, né Destronar o Rodrigo é uma coisa Que faz Que maltratava A personagem Agora Isso, mano Matar civis é outra parada A cemeter É, mas O que importa é o que Muitos O que acontece É o que acontece O que acontece É o que acontece O que acontece Já chocamos o cara, já, né? Já deu um choque de realidade no maluco ali. Daqui a pouco a gente fala com a Levana. Tem como entregar presente? Não. Daqui a pouco a gente fala com essa personagem aqui. Celina, Francisco, Gilbert. Vamos falar com a Celina. Vamos pegar esses diálogos brancos aqui logo. Tem personagem que eu não tô nem aí pro que vai falar, galera. Caguei. Celina. Eu quero ouvir o Gilbert e Francisco. Quero ouvir meus aliados. Quero ouvir meus amigos e ver o que eles têm a dizer. Nele algo? O que o velho tem a dizer? Não, o velho tá bebendo. O velho tá bebendo, mano. Porra, velho. Vamos lá, sobre o que aconteceu. Hum. Ah. 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 É, mano Não tem como justificar isso aqui Eu acho que é por isso que no começo do game Os personagens estão Divididos, né Por isso que a gente está se enfrentando no começo do jogo Os personagens estão se atacando E tudo mais Vamos vir aqui no treinamento Ah, não Tem missões de prestígio também pra gente fazer aqui, né Vamos lá Vencer qualquer batalha opcional Fale com o ajudante pra realizar uma cerimônia de nomeação Concluir plano de treino Ah, isso aqui é meio coisas passivas, né Beleza Isso aqui é tipo coisa que a gente vai completando aos poucos Deixa eu ver se tem alguma missão opcional aqui Ah, tem uma missão opcional aqui, galera Reservas imperiais Os imperiais retiraram dos quadros Tá Eu acho que a gente vai poder fazer essa missão nesse vídeo aqui Acho que a gente vai poder fazer essa missão nesse vídeo Vamos falar com o Robert Beleza Tá todo mundo abaladão Tá todo mundo falando a mesma coisa Tá todo mundo miado Vamos só ignorar Metade aqui Caguei Seguinte, vamos fazer umas side missions aqui Tipo essa daqui Concluir plano Na real Vamos falar com o ajudante Pra gente nomear alguém A gente pode nomear alguém Cadê o ajudante? A gente pode nomear alguém pra algum nível a mais Que a gente upou de nível aqui, galera Vamos lá Plano de treino Tem plano de treino também, né Vamos colocar o Gilbert aqui Colocar treino com magia elemental E com armadura de placa, vai A gente não sabe o que ele precisa O leão Machado já tá no máximo Vamos colocar treino com Espada e escudo E armadura de placa A sacerdotisa Deixa ela Deixa ela full healer mesmo O Francisco Vai ficar aqui Treino com arco E armadura de couro, vai Não, peraí Já tem gente treinando aqui Droga Tá Bota ela com magia elemental E armadura de placa Pronto Inicie os treinos loucos aqui Tem uns caras com Com os atributos aqui Que talvez não vá usar Peraí Isso aqui ela não vai usar Isso aqui a Andrea não vai usar Como é que eu tiro a Andrea? Vamos lá, Andrea Treino com arco E armadura de placa GG Vamos lá Vamos lá Pedir conselho Como é que faz a cerimônia de nomeação Não tem como Era pra ter a opção de cerimônia de nomeação Galera Que estranho Acho que a gente não tem Mais um livro aqui Quem quiser ler Pronto Sim Marqueline tem diálogo Não tem Um Ah Beleza Bom, não tem como fazer a cerimônia aqui Da parada que o jogo manda fazer Vamos ver se a gente consegue a amizade de algum personagem Então Vamos ver se a gente consegue a amizade de alguém Esse cara não, que ele é muito novo Eu quero a caçadora, mano A caçadora que tá Que entrou no grupo aqui Levana, não Robin, não, é amigo Talia, não Cadê a caçadora, mano? É ela aqui Onde é que ela tá? Como é que eu faço pra encontrar a personagem? A mulher sumiu, galera A personagem desapareceu Que estranho Tá, dane-se Vamos falar com a Helena, então E continuar a história aqui Não tem muito o que fazer agora Nesse momento do jogo aqui, não Vamos ver onde o Balastar foi Você sabe onde o Balastar foi? Não Eu tenho medo que eu não Não Eu não acredito que ele te disse O que o diabo estava indo A sua cabeça em Hollisburg Eu também tinha planejado falar com ele Mas Bem É difícil encontrar as palavras Sim Caramba, ninguém sabe onde ele tá Beleza, vamos ter que buscar o Balastar, então Conversar com o André, a Leon, o Robert Vamos acelerar isso aqui de uma vez Pronto, já teleporta aqui Perguntar se ele tá ocupado Robert Robert, você está ocupado? Não Não No momento Eu só precisava Preciso de fazer a minha mente Com as coisas Isso faz Nos dois Devemos Eu não posso tirar a imagem De minha cabeça Me 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 Eu também. Olá. Eu também. Ok Caramba Pouquíssimos diálogos Quer dizer, não que eu queira mais Não que eu queira mais diálogos, galera É que o povo tá pouco papo, né Depois disso que aconteceu O povo não quer muito conversar Beleza Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá How could someone be so cruel? Francisco was pissed. He just stormed off a second ago. Said he needed to go blow off some steam. What do you think about all this? You think you can trust Balistar after this? I don't know. But for now, we're stuck on the same side. This damn war. Even living in the streets, I've never felt as dirty as I do right now. Hmm. No. Well, look who it is. Hmm. Ah. Ah. Caramba! Ah, 1500 peças de ouro seriam o suficiente? Hmm. 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 Ok. Beleza. Já contratamos a Dahlia. Já contratamos Tá, deixa eu ver uma parada aqui Eu não imaginei que fosse ser assim Tá contratada a Dahlia Vamos equipar nela uma espada boa Espada rara O escudo dela Não tem como equipar um outro melhor Vamos equipar um Um arco nela Não tem como equipar um arco melhor nela não É, o arco tá na outra Caguei Armadura de couro, não tem uma melhor pra ela Vai assim mesmo Eu nem sei as habilidades que ela tem Mas vai ser assim mesmo Que a personagem vai Beleza Já temos a Dahlia agora Como uma Uma personagem do grupo Mil e quinhentos de dinheiro pra recrutar a menina Agora a gente tem que conversar com Marcelli, Andrea Eu vou conversar com elas duas Vai Ok Eu tenho que escolher qualquer um livro pra ela Mercenários de pórum Vai lá Mercenário de pórum O que é isso? Oh, uma comédia É sobre mercenários Em tempos como esses É bom Você já sabe isso? Sim, eu li Na verdade, eu estava procurando um livro para o Lenard Eu tenho certeza que o Lenard vai ler o que você lhe dá Como assim, tu não tá fazendo nada agora, Eden? Tu tá fazendo a história, mano Que droga, mano Vamos lá Lá vai a gente entregar livro Desse personagem aqui Como é que a gente recruta o Dane O nosso curandeiro Senhor Tá bom Vou te aceitar Hum Quite so Beleza Tá recrutado Esse aqui foi fácil, hein, galera Esse foi bem easy, né De recrutar Vamos entregar o livro que a mulher deu pro Lenard Aqui Eu odeio essas missões idiotas, cara Eu odeio essas missões idiotas, cara Lady Marchelle Lady Marchelle did? Well, eu helped pick the book Lady Marchelle é tão considerante Sempre procurando o bem-estar de outros Eu acho que eu tenho que fazer ela se preocupar de mim novamente Muito bem Eu vou ler e dar um reportagem de promissão Meu Deus Meu Deus Vamos lá Vamos lá Fazer mais uma missão aqui, galera Ah, jogo troll Jogo troll, jogo troll Oh Oh Just thinking about it makes me mad Exterminating human beings like insects Are these people even human? Just take a deep breath, Andrea The more I talk, the angrier I get It's killing me It's all I can do not to march over and punch somebody If you're that angry, take it out on someone else Someone like who? Who else? The person in front of you Come on Let's go spar a little Vai me dar um soco Ok Organizar uma luta de treino com o André Vamos lá, galera Vamos treinar com o André Vamos lá, André Quero lutar com o André Quero cair na porrada com ela Treino com o lanço escudo Treino com o ar Bora, André Vamos lá Porrada Porradaria não, né? Flechada, né? Com ela é flechada na cara Nossa senhora Crítico Guarde Nossa Toma, sucesso Sucesso Como diz o charopinho do ratinho Vencemos ela Vamos lá conversar com ela agora pra poder Terminar essa missãozinha dela Espero que ela tenha gostado Sim? Sim? Então, como você se sente? Você conseguiu todo esse trabalho de rosto? Melhor que antes, de qualquer forma É bom ouvir Não se preocupe, eu não vou realmente ir para o problema Eu sei que você não Aê, Andréia é companheira, galera Vamos fazer o diálogo de amizade dela? É uma personagem que eu quero investir, tá? Andréia, Leon O Linardi O Velho O Robin Personagens que eu quero investir Em amizade Ah Hum Uh-huh. 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 Ok, ouvimos, Andréa. Bom, galera, é o seguinte. É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Vamos ver quantos pontinhos faltam pra fazer amizade com os personagens aqui. A Andréa é conhecida. O Robert é companheiro. A Daly é companheiro. Cadê o Leon? É o nosso parça. Ou o Leon ainda não é nosso parça. O Leon é conhecido. O Francisco. Vamos pegar amizade com o Francisco, galera. Ou a gente pega amizade com o... O velho. Vamos pegar amizade com o velho antes da gente avançar com a história, é claro, né? O jogo manda a gente fazer umas missões e tudo mais. Então vamos pegar amizade com o velho primeiro. Precisa algo? Vamos entregar presente pra ele. Insignia de soldado. Na real, não. Não. Vamos pegar amizade com o Robin, que tá bem aqui. E a gente já avança logo a missão, galera. É o seguinte. Ó o Robin cuidando dos cavalos. Que legal. Vamos entregar presente pra ele. Manto. Talvez eu coloque ele pra usar cavalo. Seria interessante. Vamos entregar esse aqui pra ele. Na real, não. Ainda não. Vamos conversar enquanto come. Vamos lá. Acompanha de mercenários de Éden. Ah lá, tá subindo. Amizade. Ah lá, tá subindo. Ah. 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 Ah! Pera, esse diálogo eu já vi, galera Esse diálogo é repetido, pô Esse diálogo era repetido Eles iam falar da filha de um cara que sumiu De como o Robert ensinou eles a investigar Eu acho que esse diálogo é o mesmo diálogo Dos outros amigos Ó, o Robin tá quase virando amigo da gente Vou entregar um presente pra ele Não, não virou amigo Não virou amigo Vamos entregar mais um Quase virou amigo, mano Desgraçado, não virou amigo da gente Não Não tem outro diálogo Vamos lá, vamos fazer a missão, galera Robin Aqui estamos A single horse é uma coisa, mas isso pode ser um pouco de gestão Hey, uh, now that you mention it What do you think about building some stables? That way we'd have somewhere to keep them safe And care for them properly Hmm We could use some cavalry Yeah That's a good idea And since it was your good idea I expect you to assume responsibility Leave it to me Bom, terminamos todos os diálogos Não tem mais nenhum diálogo no acampamento, galera Seguinte Vamos fazer um combate É o que faltou, galera A Dália tá com a gente Vambora Vamos fazer um combate Fazer uma batalha opcional Deixa eu ver as missões de prestígio antes da gente fazer Eu acredito que tem missão de prestígio que é pra fazer batalha opcional Vem ser qualquer batalha opcional Fale com o ajudante pra realizar uma cerimônia de nomeação A gente ainda não pode nomear ninguém Concluir plano de treino Vamos fazer uma batalha opcional e vamos encerrar, galera Se embora Vambora Entrar na batalha Eris e a maioria dos outros imperiais se retiraram Mas um dos esquadrões de reservistas não ficou sabendo E eles estavam envolvidos no que aconteceu em Hollisberg É melhor ir atrás deles e cuidar disso Inimigos vão estar no nível 12 e no 13 Vambora Vamos lá, vamos salvar Normalmente essas batalhas tendem a ser mais fáceis Vambora Vamos lá, vamos iniciar a batalha Já configurei tudo, tinha que configurar Vambora Parece ser uma simples emboscada Chegou mais inimigo por trás Por que que o Robert tá sem cavalo, mano? Quando o seu coração começa a correr, calma e faça um momento É de sacanagem, jogo O cara tava sem cavalo, mano Tá, tem inimigos atrás, tem inimigos do lado Era uma emboscada, beleza Move o Robert pra cá Vem pro mato aqui você Ahn, vou mover todo mundo pro mato aqui galera Todo mundo que tá próximo da Da morte eu vou Eu vou mover pro mato aqui Pra ver se a gente fica escondido Peguei umas habilidades em área aqui com alguns personagens People who run their mouths die first Habilidades bem roubadas até Vou ficar aqui com ela Fica bem aqui Vou botar o Eden aqui Pro Eden tomar as porradas aqui Vou botar o Linnard aqui Se embora Já posicionei todo mundo, não tem nem o que fazer O mago vai dar um dano ferrado na gente Olha Deu dano nenhum O arqueiro não conseguiu atacar E se eu pulasse o turno inimigo? O inimigo não vai conseguir atacar Ah, vai ser cara Não, ninguém vai atacar a gente não O cara bufou o outro Não, os caras não vão conseguir atacar a gente aqui não Vamos só pular o turno deles Vamos usar a névoa aqui Nos inimigos aqui Pronto, pegou a névoa da escuridão ali Troca de arma Mete flechada nesse cara aqui Nossa, mano Que foi muito massa O campo de batalha ali Não sei se a gente ataca Esse cara aqui Vamos usar um arco Aqui no cara Toma Vamos exterminar um lado primeiro E se esconder do lado Que a gente exterminou né Acho que vai ser melhor assim Eu posso lidar com isso Você pode fazer isso, você pode fazer isso Na real não Vamos fazer o seguinte aqui Matar esse cara aqui com tiro distante Dá pra matar todo mundo Chuva torrencial Não, chuva torrencial não acerta ninguém não Luz torrencial Luz torrencial Chuva torrencial Frente fria Vamos fazer o seguinte aqui Não suave Tem o Robert Tem o Robert aqui Robert provoca esse cara Vai dar bastante dano Melhor coisa que eu fiz É só colocar esse cavalo nele, mano Sendo muito sincero Acomendado Não sei se eu dou a volta por aqui Ou se eu fico aqui Eu vou ficar aqui atrás dele Eu espero que isso me ajuda Vou subir aqui no meio do mato Com os personagens Eu te abenço Trazer a Dahlia pra cá O arco dela não acerta ninguém ali Defende, Dahlia Deve ter sido mais cuidado Vou vir pro lado da mulher aqui Será que eu consigo dar uma flechada nesse cara aqui? Não consigo Acho que ele morre pra névoa Acho que a névoa mata ele Tenho quase certeza No próximo turno a névoa A névoa vai acabar com ele Boa, morreu um Purificação Nossa, enxergou a vida dele inteira Os inimigos não andaram Não saíram da névoa A névoa tá matando todo mundo Ninguém saiu da névoa Nossa, um crítico de 3 Morreu pra névoa Não dá dano, galera O Robert é muito forte Em cima do cavalo Beleza, nosso turno Vamos lá Mata Gal, terreno encoberto Vou matar esse cara aqui Eu não vou pular no meio do mato ali Pra matar esse cara, velho Ele tá com 7 de vida A névoa consegue matar ele Sozinha A névoa que a gente criou aqui Consegue finalizar ele Certo Eu vou mandar a Dália pra cá Nossa assassina Deixei ela bem aqui Sim, senhor Pensa, explosão sagrada Luz instauradora Vou me enxerar a vida do cara Pense profundamente Acta rapidamente Tudo bem Matar esse maluco aqui Arqueiro tem muita vantagem né Bola de fogo aqui no cara O fogo vai matar ele Defesa Por enquanto a gente tá inteiro aqui Vamos botar o velho aqui Boa Morreu os dois Nossa, só isso? Eu pensei que a Dália fosse usar uma adaga Mas ela usa espada Ela é uma assassina que usa espada Isso não faz sentido, galera Isso não faz sentido, galera Tome Tamo vivo Vamos lá com o velho Magia Faz a névoa de novo Vai ter que andar Os inimigos vão ter que andar Palpe provocador vai matar esse cara Batei nesse maluco aqui, mano Putz, não vai gritar Gritou Morreu Nossa, 35, velho A Dália é muito forte, mano A personagem já vem muito forte Mata esse cara aqui Chega de curandeiro Chega de curandeiro pra lá e pra cá Como você comanda Pense profundamente Acta rapidamente Sem dúvida Mas não sem dúvida Vamos tacar magia nesse cara aqui E vamos finalizar ele com o Roberto Sem sucesso Nossa, ele defendeu ainda, cara O cara defendeu ainda Beleza Algum inimigo morreu pra névoa em algum lugar Os caras não aprenderam que é pra sair da névoa Nossa senhora Para que ela não morra, mano Pronto, acabou E tem uma flechada nesse cara aqui, mano Vai morrer Quanto você acha que sua vida valeu? Eu vou trazer justiça a essa terra Vamos usar purificação nela Nossa, eu vou topar ela com purificação, galera Oh, 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 oh Ah, oh, oh Oh, oh Oh, oh Se o seu coração começa a correr, acelera-se. Eu vou fazer o que eu posso. Vamos rodar! Hum, onde estamos indo de novo? Entendido. Eu não usei chuva torrencial até agora, mano. Vou matar esse cara aqui, vai. Adeus. Ae! Easy, galera. Beleza. Análise mágica. O pão de nível. Ae, galera. Bom, seguinte. Tem mais missão? Não tem. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai fazer mais uma batalha. Provavelmente. Deixa eu ver se tem mais coisa pra fazer aqui. Não tem coisa pra fazer aqui, não. Deixa eu ver as habilidades que os personagens ganharam. O Robert ganhou uma habilidade. Deixa eu só dar uma olhada aqui nela que eu preciso ver. Ah, não apareceu aqui. Deixa eu ver a do Linnard. É uma passiva. Estranho, não apareceu aqui que eu ganhei. Ah, é passiva, pô. Beleza. Isso aqui... Beleza. Ganhamos habilidades aqui, galera. Bom, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. E... Falou!